Aê meninas, o Nian dos Cria tá presente, hein? Quero ver concorrência segurar Com cabelo disfarçado, todo cheio de reflexo Com bone é mó chavão, nóis cai pro baile e faz sucesso As novinhas se assanham, se o Bob acende uma bomba Taca fogo no boldinho, taca pirô nas piranhas Taca fogo no boldinho, taca pirô nas piranhas Taca fogo no boldinho, taca pirô nas piranhas O RS embrasado, de leve e curtindo a onda O peixinho tá embrasado, de leve e curtindo a onda Taca fogo no boldinho, taca pirô nas piranhas Taca fogo no boldinho, taca pirô nas piranhas Ela expulsa filha da puta, e o crime nos adota Então piranha, pia dentro do intrinta Pra nós começar a foda, ela joga, você tá na pistola Ela joga, você tá no meota Ela joga a buceta na pistola, joga a buceta no meota É dinheiro entrando no bolso, é droga saindo da sacola A escola expulsa filha da puta, e o crime nos adota Então piranha, pia dentro do intrinta Pra nós começar a foda, ela joga, você tá na pistola É outra parada, entendeu? É só o de programa Ela joga, você tá na pistola Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô, tô